Fala, família MPP! Uma boa tarde a todos e seja muito bem-vinda e seja muito bem-vinda à correção do QIS. Eu sou o professor Marcão e através do método MPP, você vai aprender de uma forma rápida e simples a negação das proposições. O que você vai aprender nessa correção, resumindo a parada? É a mesma coisa que eu ensino para a galera que faz parte do grupo dos 5%, para a galera que faz parte do nosso conteúdo pago. E no final dessa correção, você terá uma grande oportunidade de entrar para esse grupo seleto, o grupo dos 5%. Legal? No finalzinho a gente vai trocar uma ideia, aí você terá a oportunidade de entrar para esse grupo seleto, para o grupo dos 5%. Legal? Agora é de verdade, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto, correção do QIS, negação das proposições PM Amazonas. Repete aí na sua casa, para cima deles e não deixe o inimigo agir. olha, juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos uma família, somos todos MPP. Então, está aí, está aí a questãozinha do QIS. Acredito que a maioria tenha acertado, porque negação, cara, é um assunto que você não pode errar na prova. Sempre cai uma questão de negação e você não pode errar na prova. Então, vamos lá, começando a brincadeira. Primeira coisa que você vai fazer na questão é aplicar o método dos 50. Qual é a finalidade? Qual é a função do método dos 50? Interpretar. Sublinhar para interpretar. Então, primeira coisa, a gente vai interpretar a questão. Vamos lá. Mário mora sozinho. Mário, que mora sozinho, falava ao telefone com sua mãe a respeito do dia anterior. Aí está aqui. Lavei a louça e não dormi tarde. A negação lógica dessa sentença é... Então, vamos lá, família. Qual é a jogada aqui? Eu estou querendo a negação do E. Não é isso? A negação do E. Qual é a regrinha para negar o E? Só o filé. Troca o E pelo OU e nega tudo. Olha como é fácil. Troca o E pelo OU e nega tudo. Lavei a louça. Vai ficar não. Lavei a louça. Não dormi tarde. Negando vai ficar dormir tarde. Fazendo a leitura da estrutura lógica da negação, seria a seguinte. Já está tudo aqui. Não lavei a louça ou dormi tarde. Olhando aqui as opções, o nosso gabarito é a letra E de Eu vou passar na PM Amazonas. Então, é um assunto, cara, muito tranquilo que você não pode errar na sua prova. E para você que está se preparando para a PM Amazonas e está com muita dificuldade em matemática e raciocínio lógico, está aqui. A luz chegou. É a luz no fim do túnel. É a oportunidade de você já começar o ano com o pé direito, já conseguindo a sua primeira aprovação no concurso público. Então, se você tem o sonho de ser policial militar do Estado do Amazonas, está aí o curso que vai te salvar. É isso aí. É o nosso curso específico. E esse curso, além de todo o conteúdo, ele está com três bônus. Marcão, quero comprar. Qual o custo? Qual o valor do meu investimento? Vamos lá. Se fossemos cobrar por tudo o que nós oferecemos, seu curso sairia por R$ 1.025. R$ 1.025. Mas hoje você está levando tudo isso, se liga, você não vai acreditar, por R$ 1.025,00 de R$ 1.025,00 a vista. Legal? Então, R$ 1.025,00 mensal. R$ 1.025,00 mensal. Então, R$ 1.025,00 mensal. R$ 1.025,00 mensal. R$ 1.025,00 mensal. Isso aí dá menos que uma pizza do final de semana. Aí é com você. aí já não faz parte a escolha já não é minha a escolha é sua, então se você quer arrebentar se você quer desbugar a matemática para a PM Amazonas está aí o nosso curso, agora é com você o Júnior está colocando aí na estreia no chat o link, o telefone dele de contato e também colocamos aqui na descrição do vídeo aqui embaixo, na descrição do vídeo também tem o nosso telefone de contato nosso whatsapp e o link do curso, eu também coloco aqui na telinha 021 9702 99443 é só mandar uma mensagem para o Júnior eu quero PM Amazonas ele vai te dar todas as informações, beleza? então é isso aí família, siga-nos nas nossas redes sociais para você ficar por dentro de toda a nossa programação e matemática é o que? para passar insista, persista e não desista valeu família um abraço